Eu gosto muito de homens que são monocelhos, então assim, aliás, é um charme essa sobrancelha em forma de hino do McDonald's, não é? Então eu vou te responder, qual era a pergunta? Pois é, esse trem que representa o sucesso da Xuxa? Não, esse não tem não, se representa a viagem de que a José Baluéza foi cheia para resungar o meu pai, deixa eu falar um pouquinho de Clara Nunes também, que é essa figura mística, né, que está sempre com os seres elementares e também, já que é elementar, deu caro o Watson. Leandro, aliás, que é o nome do enredo. Leandro, esse macho aqui é o quê? Isso não é um macho, não, isso aqui é uma escola família, isso não é Juntzinhos em 30. Isso aí é a linda do Equador. Eu coloquei vertical, porque eu quero fazer essa ligação do cosmos, das estrelas, do vácuo com o quê? Com o centro da Terra, o grande núcleo, a grande bola, a grande mãe. Ou César, bola de gude, Paulo Henriquez. Roda avião. Roda criança. Você está animado. Eu estou... E hoje está um charme de cogumelo, né? Essa aula é toda de vermelho? Isso não é vermelho! É magenta. Eu peguei! Porra, é essa? Eu sou bem mentira, porra, o cara navegou, e aí? Vamos adiante! Aprendi todo mundo mesmo, tinha um celular que era, eu lá vou eu, lá... Porra, porra! Pra onde vocês estão indo, é que não importa, eu já entendi que você vai. A vontade que você tem, mandar o puxador tomar no cu. Toma no cu. Fucu! Isso não é bizarro, não é? Olha aqui. Sim. Odeio gente que cospe. Acho desagradável. O pior é que por uma lei de manfa, a pessoa que cospe, além de não saber que cospe, o homem é a que fala mais de perto com você. A gente tem o homem que cospe, sabe? Não sou eu. Mas ele é ator também, sabe? Mas ele encoste uma gota aqui, o cara... Ele tinha que ir para a terra. Olha uma chuma de barba na cara da atenção. Vai até interessante ver quando ele vai se aproximando a barba, não vou te financiar, não. Ficou pra ver. E ele vai chegando perto, assim, aquela cara de pavor das pessoas. Aquela barba no contra-luz, ele fica até bonito. Só não é bonito quando é com a gente. Que dá um desespero danado quando ele vem com aquela cara animada. Vamos fazer assim, porque todo mundo vê? Com aquela cara animada, aquele jeito de história grande. E vai ser confuso agora. Fica tranquilo. Sabe que eu não posso mudar as coisas? O que é que é assim? Você tá querendo me derrubar. É que não. Tá dando desespero danado. É um desespero danado quando ele vem com aquela cara animada, aquele jeito de história grande, se posta na nossa frente. Fica uma espécie de balé. Porque você dá um passo pra frente, ele dá um passo pra frente. Você dá um passo pra trás, ele dá um passo pra trás. Dá um passo pro lado, ele dá um passo pra trás. Dá um passo pro outro, ele dá um... E não adianta fugir do cara, porque a chupa de barba vem em você. Mas dá um passo pra trás. Vai, 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 vai. Eu tô na luz, então? Tá. Então acontece mais ou menos o seguinte... Aí, feliz de te ver, feliz. Sempre um auxilistado contra a sua pessoa. Fala, fala, fala. Fala do Flávio, não. Fala do Flávio, não. Fala do Flávio, não. Fala do Flávio, não. Faleceu. Ele morreu. Eu fui no funeral. Estou te falando. Fale, família é toda ruim. O que? Eu fui treinando uma família? Eu fui treinando. Família, eu não estou te falando, viu? Ficou triste. Fica feliz. Fica feliz. Quero te ver feliz. Fica feliz. Fica feliz. Fica feliz. Fica feliz. Mas ele morreu de quê? De que foi? De que que ele morreu? Fogo a fazer. Fala morreu queimado? Não, flamado. Não, flamado. Não, flamou. De que ele morreu. Fica feliz. Fica feliz. Vamos trocar esse assunto. Vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar o que eu estou feliz. Vamos falar o que eu estou feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu estou feliz. Bacana, bacana. Escuta. Ih, ih, ih. Você, Fabiola. Está do lado dele. Terminei, estou com Joana. Joana, não tem Joana. Não tem. Não, não. Fala isso. Você, Fabiola. Não fica assim. Não fica assim. Não fica assim. Ah, que é isso? Fica feliz. Estou feliz. Mas o que foi? Foi, foi. Acabou, acabou. Acabou. Fala isso. Não, 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 não. Fala, até a gente falha. Quando a gente vê, faliu. Vamos trocar a igrejação para falar de esporte. Vamos na esporte. Mais forte. Eu sou o Botafogo. Botafogo, Botafogo. Não, não, não. Ih, está com a roupa toda mulher. Foi, ficou, ficou emocionado. Eu fiquei aqui que eu sei, foi ver que jogo. Ah, tudo safado. Então não adianta que a chuva de barba, ela vem na sua cara. Aí você percebe a sensibilidade da pele humana para as barbas. Tipo, você leva uns 5 minutos para reparar, você está tenso aí. Todo caro. O que eu faço, pô? Você leva uns 5 minutos para reparar que está chupendo em você. Mas se uma gota de barba toca a sua pele, você percebe imediatamente. Piora a coisa dessa gota de barba. Cai no seu lado inferior. Aí, por isso. Você já conhece a falar de forma estranha, por isso? Você fica tentando evitar de embolir a barba. É sério, é sério, é sério. É sério, é sério. É a minha notícia que fica torcendo a gota de barba não seca. Não sei a gota seca. Significa que se absorveu a barba do colega. Nesse momento em que você percebe que não dá para disfarçar. O que você fica ali com aquela gota de barba no lado inferior, você já não está escutando o que o cara está falando. Você está esperando o momento que ele vai desviar o olhar para você limpar. Aí você limpa. Que foi? Ah, já sei. Foi tisco, né? Pelo amor só. Não! Alpinismo é um negócio que eu não entendo. Fulano de tal vai escalar o Everest. A primeira pergunta é pra quem, né? Aí o cara faz o seguinte. Pega uma mochila, bota 50 quilos de mantimento em dentro. Uma roupa desconfortável, um sapato de peluça com o brego embaixo e começa a subir. Sobe, sobe, começa a ficar frio. O cara começa a congelar. Aí vai caindo, grenando a ponta dos dedos. Começa a estourar a boca inteira. A meleca do cara congelando. Aquele olho caído, aquela cara de morto. E o cara vai subindo e o objetivo do cara é chegar lá em cima. E filmagem de alpinista, já viram? É mais ou menos assim. O cara com a câmera um palmo do rosto. Aquela cara de morto, não é? Bom, é mais ou menos assim. Mostra aí. Faltam só 80 quilômetros. Faltam só 80 quilômetros. Pô, aí o cara continua subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí o cara começa a ficar bem ceguinho, não fala mais coisa nenhuma com coisa nenhuma. Tipo Deus, conversou com a mãe que já morreu, viu elefante cor-de-rosa acompanhando ele. Aí ele vai subindo. O cara chega lá em cima e desce, pô. Deixa o cara desce, cara. Não faz porra nenhuma lá em cima. Chega lá em cima, olha pra porra do gal, desce. Ele não rouba uma pedra, ele não planta a água, ele não se mata. Precisa que se matasse a mulher dele, tirava uma onda em casa. Porra, o marido se matou, ela foi da Beresh. Porra, não entendo, não lembro o que viu. Porque estava a serinho, pegou a RADP, eu só falo. E aí, como é que é isso? Pô, né, muita neve. Sim, o que mais? Pô, céu, uma imensidão azul. Pô, e que a mão da geladeira? Olha pra cima, cacete. Não entendo o alpinismo. Quando eu leio no jornal uma notícia dizendo que o Fulano de Itaú foi escalar o Himalaia e morreu congelado. A primeira coisa que me vem à cabeça é, e daí? O normal é morrer congelado. Qualquer um de nós que tem que fazer uma merda dessa, vai morrer congelado. Só que na minha cabeça, o irmão não pode falar uma coisa que pode dar merda, que ele vai lá e tenta fazer. O que eu estava lendo no jornal? O Fulano de Itaú, maior dublê americano, morre tentando bater no seu próprio recorde. Saltar sobre 25 carros em chamas com o seu discípulo. Bem feito! Pra que que esse merda foi fazer essa porra? Porra, o recorde era dele, cacete. Eu não vou mentir nessa merda, bicho. A roda de estudo não é isso, não. Ligou de quem? Deve? Ele perdeu pra quem, porra? Pra ele. Esse cara tá assim em casa comendo a boletela e o recorde era dele, cacete. Não entendo alpinismo, porra. Alpinismo? Ciclismo. E ainda tem gente que sente pena de um camarada. As pessoas gostam de sentir pena, amor da sua. Outro dia mesmo eu estava saindo de casa, o camarada cruzou comigo e falou assim, rapaz, coitado do Danny DeVito, eu já me empolbei. Coitado, por quê? O que ele tem a ver com o Danny DeVito? Não, coitado, é que ele teve que engordar 27 quilos pro seu próximo papel. Eu falei, e daí? E daí, coitado, é que ele teve que passar o dia inteiro comendo. Meu amigo, pra ganhar o que ele ganha, eu passaria o dia inteiro comendo o Danny DeVito. Eu tô aqui dançado. Eu tô aqui dançado. O jogo tá bom. É aqui pra aparecer. É, ponte. Mas vai no ar, não. O bom das coisas me irritam tanto quanto tautologia. Vocês sabem o que é tautologia? Eu vou explicar. Tautologia? Tautologia, rapaz, é a repetição de uma ideia na mesma expressão, mas com palavras diferentes. Tipo assim, pro Leonardo. O Leonardo, né? Não é mais fácil falar pro Leonardo? É aparecer aí que fala bonito pra pautologia. Aparecer, rapaz, é um cara cúbrio. Não, você gosta de aparecer aí que fala bonito. Gosta de se mostrar. Ou se amostrar, que é mais bonito que fala. Gosta de se mostrar. Eu fico com pena do filho desse cara em casa. Porque ele gosta de falar difícil assim, né? Aí o filho chega pra ele e fala, papai, canta uma musiquinha pra mim. Que música que você quer, meu filho? Eu quero Caicá e Balão. Ele vai cantar. Precipita, precipita, aerostato, machete. Precipita que não... Calma dos meus arqueios superiores. Não vou me deslocar até lá, não vou me deslocar até lá. Tenho medo de ser atingido por objetos contundentes. Calma. Tá bom com a infância da criança. Não vou me deslocar até lá, não vou me deslocar até lá, não vou me deslocar até lá.